Temos aqui uma nova, um novo challenge para o 3x1 de Snobby Shores em que temos que ir a Snobby Shores Vamos ver o tesouro maior e depois para o sítio onde está exatamente esse tesouro Eu vou já diretamente para o sítio onde está o respectivo tesouro Podem ver aqui uma opa, este sítio Estamos de mesmo quase a chegar, que é aqui entre estas duas árvores E aqui está ele Está efetuado E aí E aí